Música Oi, sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E bom, hoje eu tô aqui no vídeo bem diferente do que a vida de Skywars Eu tô junto aqui com o Mochilinha Não, ai não, ai não, pegou pesado, mano Fala galera, esse que é o Mochilinha, hein? Vocês já vão entender o porquê que eu vou chamar de Mochilinha E eu tô aqui, ó, na Galáxia hoje Eu com o meu amigo aqui, não é não, Ghost? Mano, mãe, mãe Não, eu tô aqui com ele A terra tá bonita hoje, né? Tá não, Ghost, fala aí Tá, tá, assim A mais que eu não tô vendo, eu acho que tá bonita Basicamente, o vídeo é de Skywars, vocês vão curtir muito O Ghost, ele me carregou uma, eu carreguei ele A outra, e foi muito engraçado, mano E é nóis, fica o vídeo, e bora bater 1732 likes E passa lá no canal do Ghost Que vai sair o vídeo de Skywars lá também, né não, Ghost? É isso, vai sair Quer dizer, Mochilinha, Mochilinha Vai sair o vídeo que sou o Fake também, mano É, é, todo mundo vai lá no último vídeo e comenta Mochilinha Caraca Então é isso, fica o vídeo e falou Ui Aí Aí, tá me vendo aqui? Cadê? Ué Aqui Aí, 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 aí Fica peladinho pra mim Cobre isso daí, cobre isso daí, rapidinho Veja, não pode no YouTube Não, não, eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim Ih, verdade, não pode Não pode no YouTube Bora, bora Caralho, eu tô com um arque flecha, moleque Nossa Já tem uns caras bobão ali? Tão uma flechada Eu já tô indo pro meio aqui, já Porque, velho, você tá ligado que eu não perco tempo, não Já acertei uma flecha ali no menininho Vai, já Já cai aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, já vou tocar um speed na gente aqui Mano, sou eu que tô lagado? Eu tô lagado, mano, por que que eu tô lagado, velho? Não, 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 não é você, não Ô Meio urbina Peguei, hein? Tô, 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 tô aqui pra ser um petróleo Tá, então eu pego uma reginha aí, já pra ficar esperto Que aí, já tem cara a ver Aí sim, mano, recuperar minha vida cheia, né, mano? Não, mas já Toma aqui Toma aqui, ó Aqui Ghost Tô indo, tô indo, tô indo, mano, cuidado, cuidado Meu Peguei Vai Tem armadura de couro, tá de boa Pode pegar essa armadura pra você Uma bota pra você Uma espada É, mas ele tinha uma caixa de diamante, não tinha não? Tinha, tinha, tinha Já coloquei aqui, tô full Ai, não Ah, não, Ghost Você não fez isso, mano Eu nunca morri Eu nunca morri ali, velho, por quê? Calma, tem mais quantas Tem quatro, ainda tem chance, ainda tem chance, velho Tá cheio Eu achei que já tinha mais um aqui, mais um Era minhas kills Fiquei bem triste agora Nossa, o que é isso? Super full? É? Ó, virou um saco Olha a jogada, olha a jogada Nossa, o cara joga muito Olha isso, mano Olha ele Olha os moves Você bateu no cara no ar e você salvou ele Falta mais três só, hein, mano Falta mais três Calma, calma Acho que dá Eu acho que dá Eu tô emocionada Pera, pera, calma Vamos acalmar os sentimentos, né Porque a gente tá muito alvoroçado Já toma ovo na boca aí, ó Nossa, o cara nem sabe Nem de onde tá vindo ovo Mentira, ele sabe porque ele tá olhando pra você É, mas senão ele não saberia nunca Nunca, nunca saberia Pode ir, pode ir Só pula, só pula Meu Deus Que que eu tô fazendo? Botão Agora tem dois lá no meio, hein Não sei se eles são amiguinhos Um matou Matou, matou, matou Verdade, verdade Aí, só falta você e ele Só falta você e ele Vai, 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 seu fake Vai Falta dois antes Mais um Meu Deus A primeira A primeira é o Indie Skywars no espaço Só falo isso Nossa, é verdade O primeiro que O primeiro é ganhar no espaço, mano Acho que é a roupa que tá faltando pra ganhar É Não, põe só a calça Põe só a calça Pode ficar sem camisa Tira as mangas Não Não Trabalha de manga, né? O cara tá tacando ovo em mim, mano Mata ele Aquele cara ali tacando O cara tá me tacando Meu coração Meu coração Meu Deus do céu Joguei, joguei, joguei Tu pegou? Pegou Tô 10 segundos em mim, tá? Meu Tão me trolando aqui também São os fusileiros Caraca, velho O cara Meu Deus, tem dois lá Cuidado É, os caras tão achando que é fuzileiro Deve ser porque são dois de dupla Meu Aí tu acertou, eu acho Ai Ai, comei flash de novo Corre Ghost não morre Não vou morrer Eu tô tentando acertar flash nele Já acertei três já Tem um cara com cinco de vida Tem um cara com onze também Tá, agora não posso mais tomar flash não Calma Mano Será que o Whis pediu que siga pular pra lá? Talvez, talvez Eu vou tentar, com a coisa a gente vai pra próxima É nois 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 Eu não fui Joguei, 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 joguei Joguei, joguei, joguei Ah não, mano Vai mano Subi aqui Agora a gente vai Aqui Pou Agora a gente vem aqui, ó Faz isso aqui, ó Eu nem sei por onde foi Não tem o que acontecer Matei Matei um Boa, boa, boa Foi pro céu, foi pro céu Esse cara tá com três de vida Matou Meu Deus Ganhos daí por nós Faz, faz uma pra Jesus Meu Deus Tem alguém atirando em mim Aaaaa Foi, 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 foi Calma, calma Toma cuidado aqui Deixa o que eu preciso fazer aqui Mano, já tô no meio Já deve estar com trezentos mil itens de Diamante E eu tô aqui Calma, eu vou comer, né Comer é bom Faz bem, faz bem Pra alimentar a nossa Calma, 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 calma Dá licença, dá licença Já tem uma ponte aqui Ó, tem um cara ali, ó Ó, vai tomar Ou, tomou Ou Ai, ai, ai Calma Olha isso, velho Tá parecendo a casa da mãe Joana ali Por que que tão atirando em mim Tem uns sniper de elite Vai matar ele, Ghost Vai, vai, vai Ele tá com dois de vida Um de vida Aaaaa, acerta Matou Tranquilo, tranquilo Agora Ai, tem um cara ali tentando acertar a flecha Sai, sai, sai Vai, Ghost Não preciso de mais flecha Peguei, peguei Tranquilo Nossa, tem dois caras full dima ali, cara Olha isso, olha isso Olha aquele dali Olha aquela peripeça ali Já matei um Boa, Ghost Limpo, 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 limpo Calma, calma Agora a gente tem que se preparar Porque aquela dupla ali Não vai ser fácil não, velho É Então, ó Tem você Essa dupla ali E tem um cara ali do lado Eles tão todo mundo tretando Tem mais um É Se tiver enderpeel Tu lança lá Já mata tudo Não, acho que eu não tenho Deixa eu ver os itens desse cara aqui Eu vou prestar um pouco de flecha Ali, 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 eles tão vindo Ó, um já morreu Um já morreu Pode vir, pode vir Ui Mata esse Ghost Vem então Vem então, vem então Vem então Vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, tomou como, velho Tomou como Se falar que não tomou como Mentiu demais Nossa, já vai tomar aqui Ó Meu Deus Caraca O Ghost Que isso, velho Tem mais um espuma assim Os caras lá, ó Ah, mas eles tão lutando Não tão Nossa, acertei Eles tão emocionadaço Ó Acertei outro Ah, ele tá com um kit Que me bate Quando eu acerto o flash nele Olha só Olha pra mim aqui, tá vendo Ele tá indo pra aí Joga Tô vendo, tô vendo Ó Ah, por essa você não esperava Então, né, mano Por essa você não esperava O Ghost ganhou sozinho, velho Caraca, essa putz da puta Mano, ele fez oito kills Ele faz mais kills Do que eu faço na Ghost Então, galera Agora estamos aqui na última partida E essa daqui eu vou ganhar E essa daqui eu vou ganhar É que eu não tenho amadura nenhuma Tudo bem, tudo bem Eu vou... Eu vou sem amadura nenhuma mesmo Que eu acho que eu consigo, velho Ó, já tá uma poção Meu, trolei Atrás My God É a próxima que eu falei Que ia ser a final, né É a próxima Só ouvi que você falou Que a gente ia mais... É, eu falei que a gente ia mais uma, né É que às vezes não capta muito bem Meu microfone tá meio bugado Ó O condensador é tenso, mano Ele condensa demais as coisas É, bugou, bugou Eu falei, ah, vamos mais duas Mas talvez tenha pegado Essa daqui é a última É que é bem parecida as palavras Isso, isso, isso Eu vou pegar esse bala aqui, ó Da direita aqui, ó Tá, então pega... Tem de baixo? Eu vou pegar o de baixo lá Porque o de baixo é o esquecido É o... É o isolado aqui, ó Tá bom, tá bom Nossa, ele veio com o quê? Coloca um peitoral Ele falou assim, ó Você vai me pegar? Então eu já vou vim com coisa boa Olha, os caras ali daquela ilha Já tão... Já tão... Já tão... Ih, o cara tá full iron, mano Eu ia pular nele Mas aí eu decidi não pular nele Não, não, vem que eu já vou pular Nossa, já vai Tem um cara lá já, hein Não, não tem problema Nossa, velho Quase... Eu quase matei Espada Dima Mano, eu peguei uma espada Dima muito forte Boa Eu tenho uma... Uma barra de pesca com knockback 3 Eu joguei pós-velina menininha Já tá emocionado Eu não tenho nem a matura Tô aqui, velho Vai ser tenso, mano Calma Calma, calma Não se emociona, Goste Tem muito carente Beleza Não, 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 não Meu Deus Tem dois caras entrou voando em cima de mim, velho Olha eu aqui Olha eu entrosando aqui, moleque Nossa, já matou, velho Vai, vai Recupera a vida Meu Deus Eu não tenho nada pra recuperar a vida Caraca, tem 12 pessoas ainda no servidor, velho Olha, tem um cara aí do seu lado vindo Ih, você viu Você viu, achou Nossa, como é se o cara não maiu Ele tá atrás de você Calma Nossa, nossa Se o cara não é o Peter Queen Peter Queen Peter Queen é do God of the Galaxy Calma Se o cara não é O Arrow Já toma, já toma Já correi aqui Tem um cara Ele vai explodir com tudo com TNT Ele tá sem nada Ele tá sem nada Explodiu, tá explodindo Sai daí, sai daí Sai daí, seu filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o cara que caiu Eu só vi o nomezinho do cara aqui caindo Ai, o cara pulou aqui no meio O cara tá no meio sem nada Ele tá explodindo Vai, vai, vai Meio, emocionou Não conseguiu, não conseguiu Nossa, tem outro Errou Errou Não, não foi, não Boa, matou Meu Deus Falta quantos? Eu já tô Falta dois, falta dois Falta dois Ai, achei o Regen Ai Boa Toma Boa, nossa Emocionou Essa flecha dele pegou pela garganta E passou, tá ligado? Não, essa aí pegou na Glot O outro cara tá numa ilha aqui ainda Você é louco E aí, mano? Pois E aí, mano? Você é o Tauro? Não é O outro cara ali, ó Tá numa ilha isolado Ele tá full Dima encantado, tá ligado? Então, ele tá forte até Só que ele tá aqui, escondidão Não quer saber de lado Ele tá escondido Ele tá aí pra frente Nessa ilha aí Isso, isso, isso Tá vendo o nome dele? Ah, tô vendo, tô vendo Meu, pior que eu não tenho Pior que eu não tenho uma Regen pra atacar Isso, mano Se eu tivesse Regen Porque ele tá Ele tá fudindo Nossa, ele não sabia Eu não esperava por essa Só vai Tática surpresa É hora Ó, o combo Mil Combo, irmão Meu isso Essa aí, você caiu Essa aí, você caiu Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bora bater a meta que é de 1732 likes E passa lá no canal do Ghost Tem alguns canais aí na descrição Cês vão entender um dia o porquê É isso aí, mano Então é isso Valeu, falou Dá tchau, Ghost Uh, uh, uh